Olá, bom dia! O sonho da casa própria vira realidade. Presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de moradias para famílias de baixa renda em São Mateus, no Espírito Santo. Ministério da Saúde vai realizar estudo que trata da flexibilização do uso de máscaras conforme o avanço da vacinação no país. E veja ainda uma reportagem sobre os novos incentivos do governo federal para o setor do turismo. 11 de junho de 2021, sexta-feira, o Brasil em Dia está começando. Agora são 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para crianças com 12 anos ou mais, após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório. Eles indicaram a segurança e eficácia do imunizante para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. Até o momento, essa é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu o pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para produzir um estudo sobre a flexibilização do uso de máscaras conforme o avanço da vacinação no país. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então, vamos atender essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em pesquisas em relação à forma. Tanto que estamos fazendo pesquisas na área das vacinas, transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, enfim, para trazer um cenário mais favorável para a população brasileira. Momento Saúde E a vacinação contra a Covid-19 continua em todo o país. Vamos ver então como estão os números aqui no nosso telão. Até o momento já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde, de 109.294.486 doses da vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas somam 75.890.000. As pessoas vacinadas com a primeira dose são 52.429.219. E as pessoas vacinadas com as duas doses, 23.460.878. E o Ministério da Cidadania lançou o programa Comunidades Terapêuticas Livres de Tabaco. Ele vai ter várias etapas e a primeira delas é a capacitação de gestores, que começa agora em agosto. O principal objetivo desse programa é ajudar os pacientes a saírem do tratamento sem nenhuma dependência química, até mesmo do cigarro. Essa iniciativa vai trazer resultados importantes, pois além de ajudar os dependentes químicos que estão em processo de recuperação a abandonarem a dependência do tabaco, essa iniciativa também vai ajudar a reduzir a poluição por fumaça do tabaco nas fumaças terapêuticas, o que vai ajudar também os profissionais que trabalham nessas entidades. Seca no Pantanal. Para enfrentar a estiagem, produtores da região contam com 180 milhões e meio de reais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Nos primeiros três meses do ano, foram 123 milhões de reais em empréstimos. Só para mostrar para vocês o quanto está seco já. Em pleno mês de maio, nós já estamos aqui com tudo seco, o capim já está seco, já está baixo. Então, você imagina como será no meio de setembro. A preocupação do seu Cristóvão é compartilhada por outros produtores rurais e pecuaristas do Pantanal. A previsão é que a seca deste ano seja ainda mais severa que a dos anos anteriores. Para ajudar quem precisa e quem já sente os efeitos da estiagem, o governo federal está oferecendo recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. 180 milhões e meio de reais foram destinados para apoiar a retomada econômica da planície pantaneira. Desse total, 87% são para as atividades de mini, pequeno e médio portes. Apenas nos três primeiros meses deste ano, foram repassados pelo Fundo do Centro-Oeste 123 milhões de reais em 219 contratos. Mais de 68% desse recurso foi direcionado para a recuperação de pequenas propriedades rurais e para aumentar o capital de giro no comércio, nos serviços e no turismo. E o financiamento é liberado pelo Banco do Brasil. Tanto a superintendência quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vem trabalhando para melhorar o acesso ao crédito a esses tomadores, a esse público, além de facilitar as condições de financiamento. No caso do seu Cristóvão, que mostramos no início da reportagem, o dinheiro do fundo se transformou em poço artesiano e energia solar para bombear água e garantir a alimentação do gado. A gente vai precisar investir muito em água, fazer reserva de água, porque senão nós não vamos ter como realizar, varar esse ano que vem aí. E o clima afetou a produtividade das lavouras de milho. Mesmo assim, o Brasil deve colher mais de 262 milhões de toneladas de grãos nesta safra, um recorde, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso tema de hoje é a safra agrícola brasileira. E, por que não dizer, as boas notícias vêm do campo. O anúncio da Conab sobre o seu levantamento acerca da nova safra brasileira de 2020 e 2021 apresenta dois recordes. O primeiro é o recorde total da produção agrícola brasileira, que chegaria, então, a 262,1 milhões de toneladas. E também a produção de soja, que seria um novo recorde no levantamento histórico, que seria algo em torno de 135,8 milhões de toneladas. Lembrando que três produtos concentram 92% na produção brasileira, a saber, arroz, milho e soja. Desses três produtos, dois tiveram crescimento, soja e arroz, com 9,3%, em termos arredondados. E apenas um deles, o milho, apresentou um ligeiro decréscimo em função das condições climáticas e da colheita tardia da soja. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Desejamos um ótimo dia. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, chefiou uma missão brasileira nos Estados Unidos para trocar informações e experiências sobre a internet móvel de banda larga 5G. Nesta quinta-feira, o ministro se reuniu com representantes de quatro empresas em Nova York para conhecer as tecnologias e soluções desenvolvidas por elas no setor. Fábio Faria e integrantes da missão brasileira participaram ainda de uma mesa redonda com investidores para demonstrar as oportunidades de negócio que se abrirão no Brasil. Com a realização desse 5G, do leilão do 5G, marcado para acontecer ainda este ano. A comitiva brasileira retornou ao Brasil na quinta-feira. O ministro Fábio Faria fez um balanço dessa missão. Vamos ouvir. Eu tenho certeza que tanto o Tribunal de Contas como o Senado Federal, como também vários ministérios aqui representados, saíram daqui com novas perspectivas, com novas possibilidades para que possamos implementar no Brasil. Com certeza que essa viagem foi muito positiva, porque essa questão da rede privativa que queremos implementar no país, nós conseguimos aqui tirar muitas dúvidas que pairavam ainda nas mentes dos auditores, de técnicos, de todos os ministérios. O Ministério da Defesa completou 22 anos nesta quinta-feira. O órgão foi criado para reforçar a articulação das Forças Armadas e estreitar as relações com outras áreas do governo. A pasta também estabelece e implementa a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, que são atualizados a cada quatro anos e enviados ao Congresso Nacional. A última atualização ocorreu no ano passado. Na comemoração, aqui em Brasília, foram entregues medalhas da Ordem do Mérito da Defesa. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cerimônia. O Exército é a garantia da nossa soberania. A garantia também da nossa Constituição. Temos um governo que joga estritamente dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Acreditamos em todos os militares que compõem as nossas três forças. O setor de turismo tem agora três novas iniciativas para incentivar o crescimento do setor. Foram lançados um sistema que moderniza os processos para licenciamento de obras, um novo guia para sinalização turística e um portal que divulga empreendimentos turísticos para atrair recursos privados. Entre as medidas para incentivar o setor de turismo está o portal de investimentos. A plataforma, já disponível na internet, tem o objetivo de facilitar a comunicação entre os investidores e empreendedores. Com clique, é possível encontrar os projetos de acordo com a localização no país ou com a classificação do empreendimento, como, por exemplo, aventura, ecoturismo, negócios e eventos. No total, são 11 categorias. Nós já temos 50 projetos já cadastrados em 19 estados brasileiros, com investimentos previstos da ordem de 21 bilhões de reais e com geração de mais de 116 mil empregos, diretos e indiretos. E para dar mais transparência e agilidade no licenciamento de projetos de infraestrutura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, conta agora com uma nova ferramenta. O Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio digitaliza parte desse processo, que antes era manual, e que representa 70% das solicitações. O que levava semanas ou até meses para ser analisado, passa agora a ter o resultado em até 45 minutos. Licença que levava meses, leva agora horas. Quem não quer isso? Dá vontade de investir num país desse? Além das medidas para a atração de investimentos e desburocratização, o Ministério lançou o novo Guia Brasileiro de Sinalização Turística. A publicação, que teve a primeira edição em 2001, foi atualizada e orienta locais turísticos nacionais quanto à sinalização adequada, para facilitar a movimentação de visitantes. E hoje o presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de moradias no município de São Mateus, no Espírito Santo. O sonho da casa própria vai virar realidade para 434 famílias de baixa renda. As obras ficaram paradas por seis anos e foram retomadas após investimentos do governo federal. Serão entregues 434 casas com água encanada, energia elétrica e um sistema de aquecimento de água utilizando o calor do sol. Ana Paula vai receber as chaves da casa própria e comemora a conquista. Vai trazer aquele alívio, não somente em você, em busca do seu aluguel todos os meses, mas um descanso, né? Nossa, tem um bem hoje, né? Adquiri um bem para mim. As obras do Residencial Solar de São Mateus ficaram paralisadas de 2013 a 2018 e foram retomadas após investimentos de 11 milhões e 400 mil reais do governo federal. As casas têm 41 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Ao todo serão beneficiadas 1.800 pessoas. Nós sabemos o valor dessa obra para essas pessoas, para quem realmente precisa. E a gente tem trabalhado com o compromisso sério de mudar e transformar a realidade dessas famílias. Você acompanha essa entrega de residências ao vivo aqui na TV Brasil. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Nós encerramos o nosso jornal hoje com as imagens que foram destaque essa semana. Tchau, tchau. Boa sexta. Bom final de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.